A copa acabou, o negócio é pensar em cozinha e a gosto, cozinha a gosto do cliente de você, né? Dando um show pra você, o projeto no computador, tá? Você pode escolher entre mais de 50 modelos. Mais de 10 fabricantes, show de cozinha há 10 anos fazendo shop tour ininterruptamente. Pra você pagar, paga sim. Cozinha em até 12 pagamentos fixos e a taxa de juros 1,59 ao mês, porque a show banca a maior parte das vendas. E se você quiser a cozinha mais completa, tem o show de eletrodomésticos com eletrodomésticos em até 5 pagamentos fixos. Com a mesma taxa. 1,59 ao mês. Isso é que é legal, tá? A pessoa compra em qualquer oferta do mesmo produto, se você quer comprar, nós quer nos vender, vem conversar com a gente. Vamos mostrar um exemplo aqui, vira pra cá, essa cozinha aqui, inclusive, você vai escolher o puxador, depois a gente mostra. Cozinha Delano, você tem Diagonale com a fórmica branca, Diagonale é uma fórmica especial, tá? São 17 peças, 12 parcelas de R$ 263,00. 17 peças, menos as cadeiras aí, certo? Exatamente. E no caso, menos o forninho. Agora eu vou dar pra você o preço do forninho sugar, um forno autolimpante, você tem 5 parcelas de R$ 37,00. 5 parcelas? R$ 37,00. De R$ 37,00. Beleza, né? Tá dividido pra você a taxa de 1,59% ao mês. Puxador novo no pedaço, tá? Você pode escolher, essa aqui é a linha nova, escolhe o puxador, personalize a sua cozinha totalmente grátis. Show de cozinha, as melhores relações custo-benefício do mercado, você também tem a Diagonale Martim, Se você quiser, vai mostrar aí pra todo mundo. Tá aqui do lado, certo? E liga pra central que é 222-3311. E segunda a sábado, por uma loja perto de você, ou qualquer informação. Agora, domingo tem Lapa. Lapa 3862-6180, Decor Center 5589-7993, Casa Imóvel 212-6011, Macenter 6959-1773, Pinheiros 8815-63, Larabc 444-7101, Interlar Interlago 5563-2097, Ariga Luva 61045-914. Terça-feira, Decor 2 de Anchieta, vem conferir, quem só vem de cozinha? Vem de melhor. Vem correndo.